Ah, 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 ah E aí seus tia do Nog, suave, hehehe Meu nome é Guilherme 13, esse aqui é mais um Fala Tudo Z3, vagabundo Fala daí sobre vida, sobre rap e afins, hoje a gente vai falar sobre métricas, mano Antes de começar, você já tá ligado, like essa bagaça, se inscreve no canal aí pra você não perder nenhuma novidade, mano 20 mil e poucos inscritos, mano, não tô entendendo nada, irmão Vamos que vamos aí que é nóis, demorou? Solta a vinheta aí, Vinícius E aí família, tô repetindo o filme aqui, certo? Se chama A Ressaca, que eu falei em algum outro vídeo, se eu não me engano foi no do Leal, sei lá Que todo mundo ficou comentando, lá embaixo eu vi alguns lá que falaram, que filme é esse, doideira Mano, esse filme aqui é uma doideira da prela, mano Os caras vão se divertir num lugar onde eles sempre se reuniam E vai esse moleque aí que é mais novo e tal, ele vai junto, vai aos quatro E aí eles vão na banheira, mano, e começam a beber, a chapar dentro da banheira E o bagulho cai dentro do, que é a aquecida, dentro do bagulho lá, da fita lá, que aquece lá, do controle lá O bagulho, mano, volta eles no tempo, aí eles voltam tipo, mano, 20, 30 anos atrás Lá onde os bagulho tava todo doideiro assim, ó Eles começam a reconhecer várias pessoas que eram antes Ixi, esse filme é mó loucura, mano Presta atenção que tem no Netflix, o bagulho é sinistro, meu irmão Demorou? Ó, a transição aí, né moleque, você viu aí a transição aí louca, né? Ah, deixa eu te falar, esse vídeo aqui vai dar um pouco de tela azul em todo mundo, hein, mano? Tudo que eu falo aqui, mano, tipo, é a minha visão, mano, nada é verdade absoluta Disso aí você já tá ligado, né, mano? Se você souber algo pra complementar aí esse vídeo, esse sobre métricas, enfim Deixa aí no link da descrição aí, que nós vamos trocando essas informações, demorou? Eu já falei aqui, mano, sobre métricas, já só passei por cima, assim, nada bem superficial, na real Foi bem superficial, nada profundo aqui Hoje eu vou tentar aprofundar um pouquinho mais, mano Vou tentar entrar nesse assunto aí, demorou? Passei uns dias escrevendo esse texto aqui, mano É meio um assunto meio complexo, assim, tá ligado? Pra você entender Mas vamos tentar falar aí de uma maneira certa pra você ver como é que funciona os bagulhos Mano, a métrica, o que que é métrica? A métrica é o lugar que... A métrica define o lugar onde vai acontecer a rima ali na música, no verso, entendeu? Então, mano, só que não é só isso Tipo, a métrica interfere em vários outros fatores, mano Por exemplo, se a frase que você vai dizer é que você quer falar num som é muito grande Você tem que alterar a métrica Só que alterar a métrica, às vezes você tem que alterar as palavras Alterar o flow Mano, são vários outros fatores, tá ligado? É uma série de variáveis aí que quem é o pivô da situação é a métrica E ela pode ser uma solução ou até um problema se você não souber usar ela corretamente, entendeu? Mano, escutei algumas músicas aqui, ó E tive a ideia de destacar algumas métricas pra vocês aqui Já falei sobre algumas métricas lá no vídeo lá do Nego Tu Sabe Fazer Rap, você tá ligado? É, e eu vou falar de algumas novas aqui também, mano Vou falar de cinco hoje aí, demorou, mano? Eu só não vou falar da métrica AA, que é a mais simples Que acontece ali no final da frase, mano No quarto tempo, entendeu? Então, mano, é só isso daí E vou explicar as outras aí, demorou? Vamos aí pra primeira métrica aí, que é a métrica AB O exemplo da música que eu vou usar é do Akira Akira lá do Sem Vermes Pra Secar Esse disco aí do... Eu já fiz o disco de chavado deles aqui Do Pirâmide Perdida, mano É uma aula de métrica, de várias outras técnicas Se você aprofundar bem, mano Se liga aí só na parte dessa música aí, ó Eu já sei bem o que uns quer de mim É, e sendo assim só vão levar o pior Vitória é exceção e a regra que de onde eu vim Só sobrevive o melhor em cada torço Então, mano, aí ó Nessa frase aí, logo de início aí Ele já usa a métrica AB, AB Já sei bem o que uns quer de mim Sendo assim só vão levar o pior Vitória é exceção da regra de onde eu vim Só sobrevive o melhor O que que ele faz aí, ó Na primeira linha Você tá vendo aqui que eu vou colocar aqui, né Na esquiva aqui, ó Na primeira linha rima com a terceira E a segunda rima com a quarta, entendeu? Essa é a rima intercalada, mano Acontece dessa maneira, assim É muito fácil que você entendesse daí, demorou? A letra A rima com a letra A E a letra B, ele rima com a letra B Conforme você tá vendo aí, demorou? E aí, vamos de novo aqui agora pra métrica AABA Que meu parceiro mascote Que era do Contra Fluxo Mostra na música Ninguém Se liga só no som aí, ó É lá Equipa o carro, depois vai cantar pneu O paquetão do posto, esse é seu apogeu Mas nem deu o tempo pra ostentar o que é seu Só ouvi os disparos assim que aconteceu Também disseram que teve o que mereceu Como é de malandro que o safado se envolveu E eu nem percebi que esse cara aí É o que fez cair a casa de um irmão meu Não é nada contra quem... Então, mano, como você pode perceber aqui, ó É... O que acontece? A rima... A primeira, a segunda, a terceira e a quarta linha Três delas rimam com a letra A ali, ó A primeira é com o Mereceu, que é A É... Depois termina logo na sequência Com o Mulher de Malandro que o safado se envolveu Que é A também Aí fala E eu nem percebi que esse cara aí Foi o que fez cair a casa de um irmão meu Que termina com A lá embaixo, entendeu? Então, ó... Olha aí do lado aí, ó Eu nem percebi que esse cara aí, ali no B E é o que fez cair Tem essas três rimas internas aí Eu percebi esse cara aí E é o que fez cair a casa de um irmão meu E termina Isso é muito foda Isso é uma técnica cinista Que, meu mano, o mascote dá uma aula nesse som aqui Ninguém Procure saber subir mascote, demorou? Aí, vamos pra métrica número três aqui, ó Que é a do Lucas Carlos, mano Lucas Carlos, na própria música Lucas Carlos É o Lucas Carlos que rima na música Lucas Carlos Lucas Carlos, Lucas Carlos, entendeu? Essa daqui, mano, se chama Métrica Precoce Não existe nome no rap pra mim, pelo menos Eu não conheço Eu vou nomear agora Se alguém souber aí Bom, beleza Se você não gostar também Fala de novo pra eles aí Fel Foda-se Que a Métrica Precoce, mano Ela acaba um pouco antes Eu vou explicar pra vocês Escuta o som aí Poucas ideia e pode acreditar Que eu vou sustentar tudo que eu falar Palavra falada, sem melodia Sei que cê entende a mensagem Sex foi bom Valeu minha viagem Só não espere mais nada de mim Então, rapaziada É isso aí, ó Palavra falada, sem melodia Se liga aqui no textinho Que eu tô colocando aqui, ó Palavra falada, sem melodia Sei que cê entende a mensagem Sex foi bom Valeu minha viagem Só não espere mais nada de mim A Métrica acabou antes Precoce é antes Cê entendeu, meu irmão? Então é isso aí Se você não entende, mano Fala pra eles, Caetano Que essa é nova Essa é nova Fala pra eles, Caetano Cê é burro, cara Que loucura Como cê é burro Então essa parte aí Do só não espere mais nada de mim Não participa da rima É simplesmente ele fala Poderia ser qualquer coisa ali Mas ele só tá falando Só uma frase Porque a rima terminou antes Moro? E agora tem a métrica número 4 Que eu defini aqui Que é a métrica indefinida Assim como faz Mano Brown Na música Marighella Do Racionais MC Se liga só, irmão Presta atenção Que o sucesso em excesso É cão Que se habilita a lutar Fome grita O rivo A toda vida insensível Que evita escutar Acredita lutar Quanto custa lidar Cidade chama a vida Que esvai Por quem ama Quem clama pro socorro Quem ouvirá Crianças velhos e cachorro Sem temor Cara meu eterno amor Sara minhas dores Mano, a métrica indefinida Foi o que o Brown Usou aí nesse som aí Do Marighella Certo, mano Ele não rima Só no final da frase O beat tem 4 tempos O compasso tem 4 tempos Ele rima no quarto tempo No segundo No terceiro Ele desenrola Conforme Essa é uma forma única Que ele faz isso É difícil De entender É um pouco difícil Deu tela azul em mim Por isso que eu chamei De métrica indefinida É bem complexo Esse assunto Então a métrica dele Foi única Sem sair do beat Sem erro Aparentemente Sem erro Muito foda Agora a quinta e última Tem a métrica alongada Lá do Oji Corrida de ratos Se liga aí no som Que logo no início Que eu vou mostrar A parte aí É nóis Essa métrica alongada Que eu resolvi chamar ela assim Ela é muito parecida Com a métrica lá do começo Que eu mostrei Que é a métrica A, B, A, B Do Akira Que a primeira linha rima Com a terceira A segunda rima com a quarta Nesse caso É somente a segunda rima A rima com a quarta A primeira e a terceira Não tem relação entre elas Entendeu? Essa rima que ele faz Que hoje faz Ela acontece no oitavo tempo Mano Isso conta aqui Pra você tá ligado O meu pai me ensinou Muito bem Aprendi Estudei Trabalhei Eu progredi Tá ligado? No oitavo tempo Uma grana guardei Minha casa comprei Rumei uma esposa E segui Deu certinho No oitavo tempo Entendeu? As duas rimas A maioria das rimas Desse som Ele faz nesse oitavo tempo Entendeu? Hoje é foda Na aula de escrita De técnica De vários bagulhos Demorou? Métrica é um assunto Muito foda Tem muito mais exemplos De métricas Assim Tá ligado? E pra não alongar o vídeo Eu resolvi falar Sobre essas aí Que eu destaquei Aqui pra vocês Você que conhece Uma métrica da hora De um rapper foda Você que faz Aí também Deixa aí nos comentários Pra gente trocar Essas informações Aí você tá ligado E aí já deixa seu like No vídeo aí Se inscreve no canal Pra você não perder Nenhuma novidade Demorou? Tô sempre lançando som Lançando análise Sobre os sons Tá ligado? Lançando esses bagulho Aqui sobre o Palatins E3 Em breve Tem muito mais vídeo novo Demorou mano? Tamo juntão aí Seus Vin Diesel Curitibano É nóis